Como pode ser Gostar de alguém E esse tal alguém Não ser seu Fico desejando Vos Gastando uma Por um sol, pastão Mas ninguém Pega tanto Enjas para esquecer Mas só de perder Minha linda flor Meu Deus Mencela Mesmi alores Vios e Nozios Sinto que você É ligado A mim Sempre que estou Indo, volto atrás Estou entregue a ponto De sempre estar só Esperando sim Ou nunca mais É tanta graça Agora passa O tempo sem você Mas pode sim Diz assim Amado E tudo acontecer Sinto que você Para passar O tempo sem você Mas pode ser Só de ser Amado Terça de baixo E tudo E tudo E quando você Quero dançar Com você Dançar Com você Quero dançar Com você Dançar Com você Oh Muitas gracias, meu Deus.